A Paz do Senhor Jesus, bem-vindo mais uma vez ao canal Cristão Literário. Gente, nesta feita eu gostaria de continuar aqui minhas indicações a respeito das obras de luz, de sessos e luz. Vocês observaram no vídeo anterior que eu dei uma dica de como você começar, por qual livro começar a ler e a colecionar as obras de luz. E o segundo livro que eu recomendo a vocês é o Regresso do Peregrino, do Sessos e Luz. Na mesma formatação do livro anterior, essa edição especial, vocês observam que tem aqui um alto relevo, nessas arabescos aqui, que sempre vem a cada edição, tudo aqui em alto relevo, gente. O dragão aqui com a lâmpada, vocês veem aqui. Esse aqui é um verniz localizado na figurinha, tá? E aqui também, ó, em alto relevo, uma edição lindíssima. O corte trilateral é nessa cor, combinando aqui, né, com as cores da letra, né, dos desenhos aqui. Gente, e por que que eu recomendo a vocês? Por que que eu recomendo a vocês a aquisição dessa obra, né? Primeiro, Surpreendido pela Alegria, depois, O Regresso do Peregrino. Vamos ler aqui o texto da quarta capa, pra que vocês compreendam melhor. O primeiro livro publicado por Sessos e Luz, após sua conversão. Começa por aí, tá? O Regresso do Peregrino é, de uma certa maneira, a ficcionalização da busca do autor por uma satisfação espiritual que, eventualmente, o levou ao cristianismo. Sem ficar preso unicamente à sua experiência pessoal, Luz amplia o alcance da história ao representar a natural busca humana pela satisfação e a consequente desilusão. Inspirado no clássico O Peregrino, de John Bunyan, o livro retrata, de um modo contundente, as várias correntes teológicas e o temperamento da época por meio da passagem do protagonista por lugares como as cidades de Escrópolis e Caçaplauso, né, Caçaplauso. E através do vale da humilhação, como disse o próprio autor, toda boa alegoria não existe para ocultar, mas para revelar, tornar o mundo interno mais palpável. Nas habilidosas mãos de luz está a alegoria, esta alegoria transforma-se em poderosa defesa apologética da fé cristã. Então você que estava na dúvida, né, qual livro adquirir ou qual ordem de leitura seguir, eu te recomendo O Regresso do Peregrino como sua segunda leitura, como o segundo livro a você adquirir, né, a guarda vem nessa cor chamativa, né, belíssima aí do corte. Nós temos aqui, sempre vai vir assim estampado nas páginas, né, a ideia da capa, a arte da capa. E no sumário nós vamos ter o seguinte, livro 1, os dados, aí vai ser seis capítulos onde ele vai falar sobre as regras, a ilha, as montanhas a leste, lia por Raquel, Icabod, quem, é, deixa eu ler aqui mais de perto aqui para vocês, quem quaretes em sepulcro, non estic, quer entender? Venha ler essa obra. 2, tremou, Dixie Incipiens, a colina, um pouco em direção ao sul, ida suave, lia por Raquel, Icabod, non estic, grandes promessas, são oito capítulos no livro 2, e no livro 3, em meio às densas trevas, de Zeitgeist Burr, falei errado? Falei. Liga não, vai ler o livro que tu aprende a falar bem direitinho. Escrópolis, vento sul, liberdade de pensamento, o homem é por trás da arma e preso, mas não para por aqui. São, na verdade, nove capítulos aqui nesse livro, envenenando os poços, encarando os fatos, a doença do papagaio, o matador de gigantes. No livro 4, de volta à estrada, nós teremos mais quatro capítulos, eu não vou ler os títulos dos capítulos, tá? No livro 5, o grande canal. No livro 6, rumo ao norte, adiante no canal. No livro 7, rumo ao sul, adiante no canal. Livro 8, na Bahia. Livro 9, através do canal. Livro 10, o regresso. Aí, nós temos aqui um mapa, tá? Da história. Vê só como é interessante, como é fantástica essa história. Tá? E tem um prefácio, né? Um prefácio até um pouco extenso, né? Pois é, um prefácio, a terceira edição, e então, de fato, ele começa a obra escrita por Lewis. Gente, uma obra fantástica, no mais pleno sentido da palavra, não só porque ela é muito boa, mas porque ela, de fato, se trata aqui de uma obra de fantasia, né? Uma obra fictícia, tá? mais com fundos, né? Com fundo espiritual, com fundo teológico muito sensível, você vai poder sentir isso, você vai perceptível, melhor dizendo. Nós temos 318 páginas, tá? E é, com certeza, uma das melhores obras do Lewis, né? Nesse estilo de escrita dele, né? O Regresso do Peregrino. Obviamente, eu não a coloco à frente de as Crônicas de Nárnia, de forma alguma. Mas, após as Crônicas de Nárnia, né? Eu, com certeza, colocaria o Regresso do Peregrino, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Da minha apresentação dessa obra de hoje. Um livro que vale muito o seu investimento, vale muito a pena você, né? Experimentar, ousar, fazer essa leitura, tá? Essa foi minha recomendação de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, né? E se não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Música 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 Música